Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Iniciando aqui um vídeo que eu comentei que eu ia fazer, não me lembro quando foi, acho que foi, não sei se foi no vídeo do amor ou foi no signos, eu não me recordo muito bem, mas hoje eu tô trazendo uma proposta um pouquinho diferente pra vocês, tá? Tá? Eu comprei, deixa eu até mostrar aqui, tinha uma colinha pra fazer hoje de um vídeo, mas aí eu mudei completamente a vertente e falei assim, não, vou fazer um vídeo com este livro aqui, gente, tá? Com esse oráculo, o oráculo terapêutico, os acordos espirituais, então, hoje eu não vou falar sobre amor, hoje eu quero falar sobre você, sobre o seu crescimento como pessoa, como ser humano, o porquê que eu quero fazer essa tiragem com vocês, meus amores? Pelo simples fato que nós estamos cada vez mais querendo viver para o outro e nós estamos nos esquecendo e é muito importante a gente fazer um trabalho, né, de conscientização de nós mesmos, né, e eu tava lendo o livro e eu falei assim, gente, esse livro aqui, ele é muito rico, é um livrinho curtinho, gente, quer ver? Ele tá até aqui, porque eu vou usar ele um pouquinho, ele tá até aqui, né, ele é um livrinho curtinho, ele é um livrinho que tem 62 páginas, tá? Então, ele é bem curto e... E é de uma riqueza e a gente pode trabalhar, tá? Essa consulta, né, que eu vou fazer com vocês, lógico que já vou colocando para vocês, que irei fazer dois grupos de perguntas, dois grupos, né, duas pedras, como sempre nós fazemos. E, obviamente, irei fazer essa tiragem no coletivo. Então, trabalhe a essência de vocês, tá? Hoje, acalma coração, acalma mente, deixa um copinho de água próximo de vocês para facilitar a limpeza do ambiente, para que a gente consiga trabalhar de forma rica como esse oráculo ele merece, tá? Então, ele é mais para vocês trabalharem o consciente de vocês, melhor, o inconsciente de vocês. Outra coisa, assim, eu tava falando, esse tipo de tiragem já está para ser feita com a sua energia, caso você queira passar alguma consulta, tá? É um trabalho muito rico, é um trabalho enriquecedor, tá? Eu vou... Eu vou querer que vocês conversem comigo nos comentários, para saber se fez sentido, tá? Por quê? Porque é uma tiragem nova, gente. Então, a gente precisa saber como é que tá. E, assim, dependendo, a gente até consegue trabalhar, fazer essa tiragem uma vez ao mês, né? Por exemplo, eu anoto aqui no meu calendáriozinho, né? Como eu tenho aqui. Fiz a tiragem e tal, e aí a gente conta um mês, e aí a gente vê, e aí a gente pode pegar e, de repente, fazer um debate, fazer uma live, quem quiser conversar sobre disso, para que a gente entre e se aprofunde nesse tema aí de autoconhecimento, de enriquecimento pessoal, tá? Por quê? Para a gente não apenas querer se doar ao próximo, mas também nos doarmos muito, a gente se conhecer, a gente se amar, a gente se respeitar em todos os âmbitos, tá? A gente precisa crescer muito como ser humano, tá? E a gente tá passando por uma fase muito difícil da nossa vida. Dois anos em isolamento, muitas pessoas desencarnando, um vírus que, cada vez que a gente vê, ele aparece em outras vertentes no meio do caminho, ele acaba ficando mais forte, e a gente acaba não sabendo como trabalhar com ele, tá? Então, vamos abrir o coração, tá? Para essa tiragem, e eu espero que dê tudo certo, tá bom? Então, meus amores, inicialmente aqui, antes, né, já dos recadinhos, fazer aquele breve convite para vocês, me sigam nas minhas redes sociais, Priscila Underline Holística, tanto no Facebook como no Instagram, e aqui no YouTube, se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder nenhuma notificação, se comunica, interaja comigo para que as plataformas entendam que o meu conteúdo é de valia, e aí ele começa a repassar para mais pessoas, e eu consigo auxiliar, né, como essa tiragem é uma tiragem muito rica, então se vocês quiserem compartilhar com os amigos de vocês, eu irei agradecer e aposto que eles também irão agradecer imensamente, tá bom? Caso vocês queiram fazer qualquer tipo de consulta comigo, não só essa, mas de amor, perguntas, mesa real, mesa astrológica, aqui na caixinha de informações tem todas as minhas redes sociais, tem o meu WhatsApp, e caso vocês queiram, é só vocês me adicionarem no Instagram, e diretamente lá, tem o Nabil, o linkzinho que cai direto, e aí é só conversar comigo, que a gente conversa, eu te explico tudo bonitinho, esse mês de julho que está acabando, tá rolando promoção, né, então, tá valendo bem a pena, tá certo? Então, meus amados, primeiramente vamos fechar os olhos, e respirar profundamente, e solta, mais uma vez, por favor, novamente, isso, amores, eu quero que vocês relaxem a mente de vocês, que vocês relaxem o coração de vocês, vocês, que vocês simplesmente pensem em como, como vocês querem, colocar a música aqui pra gente, e como vocês querem evoluir como seres humanos, ser pessoas melhores, é o momento da gente pensar só na gente, e mais ninguém, eu quero que vocês pensem em vocês, essa tiragem hoje não é pra você saber da vida do seu crush, nada disso, é pra você saber sobre a sua vida, eu vou segurar as pedrinhas, e ao abrir os olhos, a pedra que estiver na minha mão, vai ser a pedrinha que a sua intuição, escolheu, pra te passar, essas mensagens que serão ditas hoje, abram os olhos, na minha mão direita, está o bastante selenita laranja, na minha mão esquerda, a turmalina negra, são duas pedras de limpeza que eu estou utilizando hoje, tá, e obviamente, não é por acaso, é pra já fazer uma limpeza, no ambiente de vocês, em vocês, pra gente poder curar, e trazer novas pessoas, novos pensamentos, novos desejos pra vocês, daqui pra frente, vou deixar de segurar mais um pouquinho, faça a sua escolha sem pressa, se vocês precisarem de mais tempo, pra fazer a respiração, acalmar a mente, o coração, dá uma pausa, e faça no seu tempo, no seu tempo, e eu vou iniciar aqui, com o bastão, da selenita laranja, amores, o primeiro grupo que eu vou pegar aqui, é um grupo de resgate, tá, quando nós, nós renascemos, né, nós voltamos pra terra, nós chegamos aqui, com o grupo de resgate nosso, então, eu vou escolher, aqui, uma cartinha, pra ver o que a gente traz, dentro da gente, a segunda cartinha, é a raiz, são as coisas que nós, como a gente fala assim, a raiz, né, o que tá dentro da gente, é o que nos faz, a terceira cartinha, que eu vou pôr aqui, vai ser o instrumento divino, é o que auxilia, né, o que usa, é aquilo que nos toca, eu vou levantando as cartinhas, pra vocês, tá bom? Aqui, eu vou tirar uma mensagem, pra gente repensar, a ação, o que que nós temos que fazer, pra mudar as nossas, as nossas, a nossa cabeça, os nossos dias, pra deixar as coisas melhores pra gente, pra gente se transformar em pessoas melhores. e a última cartinha aqui, meus amores, é a ajuda, o que que vai ajudar a gente a evoluir. e eu vou pegar aqui um plus, que não tem nada a ver, um tabacata do tarot do ojo, que eu acho que tem muito a ver, é um oráculo intenso, e que consegue dar uma, uma calento, pra nossa energia, como essa aqui não quer entrar, pra pegar, tá? Amores, eu tô com um aperto bem grande aqui no meu coração, tô bem emocionada, tá? Então, acho que vai vir coisa boa por aqui. Então, vamos iniciar aqui, primeiramente, com o grupo de resgate, que veio a carta dos viciados. Amados, as pessoas que, que escolheram essa, a pedrinha da, o bastão de Selenita, se acalmem, tá? Não são pessoas que são viciadas hoje. A carta do vício, são aquelas pessoas que, que vivem, em grupos, pode ser também pessoas viciadas, tá? Pessoas que, de certa maneira, estão em grupos, né? De pessoas que têm, o vício do álcool, da bebida, então, elas já vieram, elas já carregam esse peso, dentro delas. E, de certa maneira, a gente precisa aprender, a ver que, qualquer tipo de vício, não é? Os vícios, gente, eles não são só os vícios, tipo, as coisas que enegrinem a nossa saúde, como o álcool, o cigarro, que é o tabaco, né? as drogas. Tem pessoas que são viciadas em relacionamentos, em sexo, que precisam sempre estar fazendo alguma coisa para se sentir bem. é como se sempre vocês estivessem sentindo falta de alguma coisa, e quando vocês conseguem aquela coisa, é uma coisa assim, agora eu tô completa, e na verdade, é uma falsa saciação, saciação, né? Vocês se saciam com as coisas que, às vezes, vocês nem precisam, tá? Então, aqui, né? No grupo de resgate, são pessoas que vieram aqui para a Terra para aprender a desapegar dessas coisas, a desapegar dos vícios, a desapegar de algumas coisas, auxiliar algumas pessoas a desapegar dos vícios, né? Vocês são pessoas muito importantes, né? É um fardo muito grande, né? Por muitas vezes a gente fala assim, eu sou viciada. Gente, eu falo, né? Tipo, a gente ter, graças ao bom Deus, eu não sou viciada em nenhuma droga, mas eu gosto de tomar minha cervejinha, eu sou viciada em Coca-Cola. Se eu ficar um dia, se tomar Coca-Cola, minha vida acaba, porque eu sou viciada. Nossa, mas é um vício do besta, não é um vício besta. Ele pode acabar com a minha saúde, pode acabar com o meu corpo, sabe? Então, a gente tem que ver que os vícios, o nome já fala vício, de viciar, de você estar penetrado em uma coisa, de você precisar daquilo pra você seguir o dia. e de certa maneira, quando a gente pega e vê que nós precisamos aí de alguma coisa pra sanar algo da gente, é porque a gente precisa sim se ver e ver o porquê que a gente precisa tanto de alguma outra coisa que a gente não pode só a gente se saciar com a nossa presença, com a nossa alegria, que a gente precisa sempre fazer alguma coisa, ter algum plus a mais pra deixar a gente saciado. Então, as pessoas aqui, elas têm que trabalhar o desapego dos vícios, tá? E aí vem a carta raiz, que vem o mental, né? Pensar muito nas coisas, sabe? de pensar e ficar com aquela mentalização preciso, 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 e a pessoa vive, sabe? Fica com a cabeça. Porque a raiz do problema é, de repente, os pensamentos excessivos, a ansiedade. E aí nessa ansiedade você come mais, você fuma mais, você bebe mais, você quer fazer a fuga de alguma questão da sua vida. Então, aqui, a gente tem que se pegar pensando que querendo ou não, por mais complicado que às vezes seja a gente desapegar do nosso mental, a gente trabalhar a cabeça pra não fazer alguma coisa que a gente sabe que vai prejudicar a nossa saúde, a gente tem que ter a racionalidade, a gente tem que buscar deixar a nossa mente tranquila, deixar o nosso corpo calmo pra que a gente não precise nos desgastar. E aqui o excesso mental, né, das coisas que a gente tem que fazer, das coisas que a gente tem que seguir, isso daí acaba matando vocês, de certa maneira que vocês querem logo, sabe? Então, vocês escolheram aqui o bastão da Selenita, começa a trabalhar a mente de vocês, começa a fazer cursos, começa a ocupar a cabecinha de vocês pra quê? Pra vocês não sofrerem isso, tá? É aquela, é aquele ditado, né, cabeça vazia e escritório do diabo. Quando a gente deixa isso aqui vazio, a gente pensa tudo de errado. A gente não pensa nada certo, nada flui nos pensamentos da gente, tá? E agora a gente vai pro instrumento divino, que saiu o trabalho, acabei de falar, né, o que auxilia vocês, o trabalho, o trabalhar, o manter a mente ativa, você estar no meio de pessoas, você estar conversando, você estar ativando, por muitas vezes também, a gente pode parar e falar assim, ah, mas a falta do trabalho tá me fazendo isso, sim, acredito que muitas pessoas aqui podem ter entrado em vícios porque perdeu os seus empregos e aí a saúde mental, ela vai embora, né, não tem nem o que falar, ela vai embora mesmo, mas sempre tem alguma coisinha que a gente consegue fazer, sempre tem alguma maneira da gente trabalhar nossa mente, trabalhar propositivo e buscar, né, se a gente mantém a nossa mente engajada, se a gente mantém a nossa cabeça trabalhando, sabe, fazendo alguma coisa em casa, fazendo, limpando, estudando, hoje em dia temos vários cursos, né, online aí, gratuitos, que vocês podem fazer pra acabar entrando no mercado de trabalho, então, vocês que estão assistindo aqui hoje, estão comigo, comecem a pensar em outras possibilidades de vocês usarem toda essa energia, toda essa ansiedade que vocês têm, que acaba aí de certa maneira atrapalhando o mentalzinho de vocês pro lado positivo, pra que vocês não fiquem presos nisso, tá bom? A mensagem que veio pra vocês é a seguinte, meus amores, é muito fácil desviar do seu caminho, pare, veja onde o desvio se deu e mude de rota, tenha um ato de coragem e fé. Certamente, vocês fazem uma luta diária pra se manter estável, pra se manter equilibrado, e aí por fraqueza e a fraqueza vocês não tem que se se envergonhar. Nesses momentos que nós estamos passando hoje em dia, meus amores, o que mais nós vemos aí é pessoas lutando, lutando com vocês mesmos pra progredir em alguma coisa, pra crescer, pra conseguir alguma coisa, pra levar pra casa. então, tenha um ato de coragem e se desfira, sabe, veja o que que vocês podem fazer, peçam ajuda. Aqui não cabe muito arrogância, sabe, prepotência, não cabe, tá? Vamos pra ação de vocês, é aqui que vocês vão encontrar a solução pra vocês, meus amores. vão mudar. Mudar os pensamentos, mudar a diretriz da vida, ter coragem, ter fé. Amados, eu sempre falo o seguinte, a fé, em todos os momentos, ela tem que ser inabalável, inabalável. Por mais difícil que a situação esteja, por mais complicado que as coisas estejam seguindo, a fé, ela tem que ser inabalável. então mantenha o pensamento positivo, mantenha a fé. As coisas aqui, gente, eu não ia, tá, eu não ia abrir o baralho cigano nessa tiragem, mas eu vou abrir, tá, eu vou abrir pra gente ver alguma resolução mais a ponto, tá, pra dar aquela acalentada também, tá? como vocês podem mudar, o que que pode ajudar vocês? Ajuda profissional. pesou, desculpa, gente. É, a gente tem que pensar que buscar a ajuda, acabei de falar disso, né, não ser arrogante, não ser prepotente, por muitas vezes a gente tem que ver que a gente sozinho a gente não vai a lugar nenhum, né, é que tem aquela frase, né, juntos somos mais fortes, e a gente tem que às vezes abaixar um pouco a bola, falar, eu preciso de ajuda. Aqui, eu tava começando a pegar num ponto onde eu achava que eu não era as pessoas, sabe, tipo, de repente que eram pessoas que estavam tendo que auxiliar as outras, mas aqui, quando me veio essa última carta aqui, me mostra, assim, que são pessoas que são dependentes de alguma coisa, né, seja a dependência que for, tá, não estamos aqui pra julgar, vocês não merecem ser julgados, tá, e sim, ajudados. Quando a gente, quando a gente faz esse estudo mental e vê que a gente precisa realmente de ajuda, de um trabalho específico em cima de tudo isso, a gente vai buscar uma coisa que o nome é maturidade, eu falei que o Tarot do Mocho ia dar uma mensagem muito boa, então, meus amores, a partir do momento que vocês buscarem ajuda profissional a amadurecer esse pensamento e ver que vocês precisam, precisam de ajuda, cair na real aí na cabecinha de vocês, que vocês precisam de ajuda, que vocês, precisam se movimentar, a vida de vocês vai começar a desmanchar, e eu tô falando disso não porque é erológico, mas porque eu sinto que vão, tá, e eu vou te dar a resposta agora, disso, por mais difícil que a trajetória seja, acreditem em vocês, vai em busca da cura de vocês, da fé de vocês, o centro da jogada de vocês é a carta da cruz, falando que sim, é o momento cármico de vocês, vocês tinham que passar isso na vida de vocês, a gente nunca vai saber, eu não vou saber, a não ser que alguém me chame no direct e converse comigo, eu não vou saber há quantos anos vocês estão passando por isso na vida de vocês, se foi em decorrência da pandemia que vocês começaram, né, mas eu vejo aqui que precisa melhorar a saúde de vocês, precisa se acreditar, precisa se ter fé, centro da jogada de vocês, a carta da cruz, falando que vocês tem força, vocês tem potencial, vocês conseguem sair disso, basta vocês acreditarem em vocês mesmos, e novamente, que nem aqui a frasezinha falou, fé, mudar para ter fé, né, então meus amores, para vocês aqui, eu desejo que vocês busquem aí a ajuda profissional de vocês, infelizmente, sozinhos, vocês não vão sair dessa, tá, até mesmo que me mostre aqui, né, carta do jardim junto com a carta do jardim, a carta da cruz junto com a carta do jardim, me mostra que vocês precisam de ajuda, precisa se comunicar, precisa conversar, precisa fazer tudo isso, sozinhos, nada que seja impossível, mas vai ser mais difícil, vocês vão pegar o caminho mais complicado, então vale a pena vocês amadurecerem a ideia de vocês, verem o que vocês precisam da vida de vocês, e correrem para a melhor fase de vocês, tá bom? Eu acredito em vocês, me emocionou essa primeira tiragem, gente, eu achei, eu vim desacreditada nesse baralhinho aqui, viu, confesso, vamos agora para quem escolheu, opa, a turmalina negra, e começou a chover, hein, a chuva para limpar as energias de vocês aí que escolheram a pedrinha de número 1, que maravilha! E vamos aqui, para quem escolheu a turmalina negra, grupo resgate, amados, se vocês estão gostando da tiragem, deixa seu like, tá bom? a raiz, um instrumento divino, um instrumento divino, mensagenzinha, ele não desce, ele desce, mas ele está bem clicado, fiquei com medo de descer, alça, alça, E a ajuda. Vou tirar de mão para vocês bolarem as cartas. E vamos aqui com o luxo. Não, virou muita carta, eu não vou aceitar, tá? Não sei se virar o meu acento, mas com muitas cartas. Vamos lá. Então vamos lá começar com vocês que escolheram aí a pedrinha de turma linda negra. Primeiramente, o grupo raiz, o grupo de resgate, desculpa. O que que já nascemos, né? O que nós carregamos aí na nossa raiz de dentro, né? Cobiçadores. Aqui, meus amores, são aquelas pessoas que não estão felizes com nada que tem. Sempre a grama do vizinho é a mais bonita. Sempre o namorado do outro é mais legal. Sempre as coisas do outro vão ser mais legais. Sempre os amigos, sempre a vida do outro. É a pessoa que quer ter a vida dos outros, não aceita a própria vida. São as pessoas que, de certa maneira, querem muito ter as coisas do outro, né? De certa maneira, as pessoas aí que escolheram aqui a turma linda negra têm que aprender a enxergar que vocês carregam dentro de vocês o que vocês precisam pra ser felizes, tá? E a aceitação da vida de vocês, do que vocês têm hoje, é o mais necessário pra vocês poderem ser felizes, tá? Quando a gente cubiça, né, muitas coisas do outro, e muitas vezes a gente nem repara isso, né? Que é a famosa inveja. Sabe? Quando a gente fala assim, Ah, eu tô super feliz pra você, mas tipo... Às vezes você fala assim, Ah, mas eu não sei sincero. É sincero. Mas a questão é que você, na sua cabeça, fica assim, Por que que a minha vida não é igual? Por que que as minhas coisas não podem ser iguais as do outro? Por que que a minha vida demora pra andar e a do fulano já tá lá na frente? É as pessoas imediatistas, que não têm paciência de esperar o tempo divino, o cronograma das coisas acontecerem, né? Então são pessoas que julgam, às vezes, demais. Ah, mas o fulano tá fazendo tal coisa, mas o ciclão tá fazendo tal coisa. É a pessoa que vive com o dedinho assim, ó. Só que tem aquela coisa, né? Quando a gente aponta um... Olha o que que tá acontecendo aqui, ó. Tem três apontando pra gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os apontamentos, com as visões, tá? Aquele negócio, quem muito acompanha o outro quer ter a ver, né? Eu falo muito assim, Nossa, tem gente que me acompanha mais do que novela. Jesus pagar minhas contas não quer, não. Amores que são aí cobiçadores, entenda que cada pessoa tem na vida o que merece, tá? A gente, por muitas vezes, não enxerga os tombos do outro. A gente só vai ver o final, que hoje em dia é um tal de todo mundo postar a vida. Ah, eu vou postar a foto do Aquiná no parque, eu vou postar a foto do Aquiná no parque, eu vou postar a foto de eu tomando minha cerveja. Mas ninguém viu o quanto foi sacrificante conseguir o dia pra tomar aquela cerveja. Um tempo pra chegar no parque. Então vamos aí olhar pra nossa vida, agradecer a vida que nós temos, né? Começar a fazer esse trabalho além, né? Vamos pra raiz. O emocional. É aquelas pessoas que ficam realmente tristes. Tipo, não falar que vocês não ficam felizes pela vitória do próximo, não. Vocês não são essas pessoas. Mas vocês falam assim, poxa vida, tá demorando pra minha vida andar, tá demorando pra minha vida progredir. Tá demorando pras coisas, putz, grata, tá demorando pro meu namorado aparecer, pro homem da minha vida aparecer, pra eu poder casar, ter minha família. Aí olha, tem aquela família Doriana, né? Lá dentro, né? No celular. Olha que família feliz. Mas mal sabe que eles têm um bar, tá do arrancar rabo do caramba. Não existe vida perfeita. A gente tem que ter uma saúde emocional muito grande, tá? E eu falo disso como um relato, tá? Porque eu era uma pessoa que cobiçava. Eu era uma pessoa que cobiçava. De verdade. Meu sonho sempre foi casar e ter filhos. O meu casamento foi uma catástrofe. Não tinha uma pessoa dando risada no meu casamento. Parecia mais um velório, era horrível. Foi horrível, 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 horrível. Uma coisa toda orquestrada, não sei o quê. Durou? Não, não durou. Durou seis meses meu casamento. E eu falava, ah, meu dia vai chegar de entrar na igreja de véu. Eu não entrei na igreja. Eu casei só no cartório. Foi o que a vida me deu. E ainda não foi feliz. Mas foi o que a vida me deu. E eu sou grata. Eu sou grata porque eu vi que de tantas vezes a gente querer muito aquilo e a gente acabar, de certa maneira, vendo as coisas dos outros, né? A gente fica vivendo um sonho. E aí, quando a gente... Acontece quando a gente fala assim, putz, Guilherme. Se eu fosse uma pessoa mais centrada, mais com o pé no chão, com isso aqui, com o meu emocional preparado, sabendo que, de certa maneira, não era isso que era bom pra mim, que não era o momento, se não fosse tão teimosa, talvez eu tivesse ainda, não sei, né? Com o meu ex-marido e as coisas fossem completamente diferentes. Ou não, eu tinha que seguir isso. Mas a gente tem que preparar o nosso emocional pras coisas. A gente tem que entender que as coisas, elas não são do nosso tempo. E se a gente coloca muito essa pressão emocional na gente de querer as coisas do nosso tempo, a gente vai entrar numa depressão, numa síndrome do pânico, numa ansiedade que não é necessário pra gente, né? Aí, aquele negócio, aparece a pessoa, é tal pessoa, apareceu a casa, é a casa, apareceu o emprego, é o emprego. Aí você vai na primeira coisa que acontece na sua vida e você pega. E aí não é nada daquilo. Aí você se machuca. Aí você volta lá e está a casa. Então, vamos trabalhar o nosso emocional, enxergar que as coisas, elas têm o tempo, né? De acontecer. E quando a gente está com o nosso emocional bem preparado, a gente se abala? É lógico que se abala, gente. A gente não é de ferro, a gente é ser humano. Tem sangue correndo aqui. Tem um coração que bate, tem um cérebro aqui dentro. Mas a maneira com que a gente trabalha isso, acaba sendo mais leve. Então, meus amores, vejam o emocional de vocês, tá? O instrumento divino. Cultura e sociedade. Aqui, provavelmente, são pessoas que ficam, que têm muitos amigos, né? Que se preocupam pelo conhecimento, né? Que querem mostrar pessoas cultas, pessoas independentes, pessoas responsáveis, pessoas que têm aquela, sabe, aquele raciocínio. E quando perde isso, misericórdia divina de todo o Senhor. Nossa Senhora, peraí. Vou dar de espirrar. E aí a pessoa, ela vem disso, sabe? E quando a pessoa perde o eixo, se desequilibra emocionalmente, danou-se. É cultural também, né? As pessoas que estão aqui, né? De repente, viram as coisas na própria família, né? Já nasceram com isso daí. A sociedade impôs que a pessoa tem que ser assim. E aí você vive nisso daí pra sua vida inteira. Achando que isso é o certo. Que isso é o correto. Que as coisas, elas têm que andar dessa maneira. E a maneira das pessoas quererem impor as coisas na nossa vida. Só vai ser feliz se sair da casa casado. Só vai ser feliz se você trabalhar numa multinacional. Só vai ser feliz se você tem uma faculdade, pós-graduação, doutorado, lá não sei aonde. Gente, vocês podem ser felizes da maneira com que vocês quiserem ser. Você pode ser feliz fazendo cachorro-quente na sua vida. Entendeu? Sem pensar, putz, Vila, o outro tá trabalhando de terno, gravata, não sei o quê. Entende aonde eu tô querendo chegar? Por muitas vezes a gente mesmo deixa que as pessoas coloquem coisinhas na nossa cabeça. E a gente ali vira isso como lei. E nisso a gente acaba vivendo compenetrado em cima das coisas dos outros. Achando que a gente também tem que ter. Eu tenho que ter o carro do ano? Eu tenho que ter a casa na praia? Eu tenho que ter a casa não sei aonde? Não! A não ser que você queira isso mesmo, como se fosse seu sonho. Mas não porque o fulano também tem. Mas é porque você teve, porque Deus deu as condições pra vocês conseguirem isso. Então é o que vocês têm. É o que vocês estão seguindo. Tá? Mensagem de vocês, meus amores. O merecimento de acessar as informações de que precisa vem conforme você aceita seus desafios. A cada passo dado, uma peça desse quebra-cabeça é revelada. Vocês já estão acordando. Vocês estão vendo que por muitas vezes aí, não é da maneira com que as pessoas cantam. Não é do jeito que as pessoas falam. Vocês já estão entendendo um pouquinho da meada das coisas aí da vida. Vocês só precisam aí ter uma ação maior na vida de vocês pra vocês entenderem que a vida é uma só. E as coisas, elas têm de andar da melhor maneira possível. E a gente também tem que ajudar, né, isso acontecer. Tem que desmitificar. Quando a gente falar de cultura e sociedade, a gente tem que desmitificar muitas coisas, né? Culturalmente, mãe, pai. E a gente viver nos padrões, sabe? E aí esses padrões já são completamente diferentes pra nossa geração. E aí fica naquela briga de gerações, naquela briga de negócios. E aí é um tentando agradar o outro, um tentando fazer isso o quê. E aí o que acontece? Vocês ficam fragilizados, olhando pra vida do outro. O emocional todo ferrado. E falando, pensando, minha vida não vai pra frente. Não tem como a vida ir pra frente. Tá? Vamos ver a ação de vocês. Desacomodar. Mento de mexer, né, gente? Aqui é aquela verdadeira coisinha. Desculpa, vou dar risada. É aquela coisa, né? Ah, eu quero uma casa. O fulano conseguiu uma casa. Ele comprou a casa dele. Nossa, ele tá morando lá na... No Morumbi. E eu tô aqui, ó. Vendo TikTok, vendo YouTube. Não tô trabalhando. Não tô trabalhando em nada. Não tô trabalhando o meu trabalhar mesmo, pra eu ganhar meu dinheiro, pra eu conseguir minhas coisas. Eu não tô trabalhando o meu mental, pensando em coisas positivas. Eu não tô trabalhando pra me ajudar. Eu tô esperando Deus me ajudar pela glória de santificado. Vamos desacomodar. Vamos andar. Vamos tirar o bumbum da cadeira. Vamos ver que as coisas, elas só andam quando a gente dá a ação. E as coisas só vêm pra quem merece vir. Pra quem trabalha, pra quem rala, pra quem evolui, pra quem tem um conhecimento positivo. A ajuda. Meditação. Essa meditação aqui, meus amores, eu coloco muito ela com o fato de vocês trabalharem o mental de vocês, tá? Tá muito ligado com esse emocional aqui, da raiz, tá? Essa meditação. Por que eu falo isso? Porque a gente, muitas vezes, a gente tem que despadronizar. A gente tem que sair do estado meditativo, né? De achar que eu sou um Buda e eu vou ficar aqui esperando as coisas acontecerem na minha vida. Então, o meditar aqui é vocês começarem a raciocinar que vocês têm que começar a andar, a fazer as coisas por vocês, tá? Vocês têm que amadurecer pensamentos. Vocês têm que ver coisas na vida de vocês. Vocês têm que... Pra vocês, é a carta da comparação, né? Se comparar com o outro. Nessa aqui veio que nem a luva, gente, pelo amor de Deus. Comparar a sua vida com o outro. Ah, por que que a minha vida não é igual a do outro? Eu posso ter. Eu posso ter. Lógico que você pode. Você pode ter tudo, meu amor. Desde que você trabalhe, você procurra atrás, você chegue onde você quer chegar, faça com as suas coisas, não fique subindo em cima dos outros, achando que as pessoas têm que fazer por você. Não, a vida é sua, meu bem. Deus deu a vida pra cada um tomar conta da sua. Você tem os seus livres arbítrios. Você segue o conselho ou não. Isso é simples. Mas tem que trabalhar a cabeça. Tem que sair dessa... Dessa cultura de que as pessoas têm que me ajudar. porque se ninguém me ajuda, eu não vou chegar onde eu quero. Eu preciso de uma pessoa me empurrando. Eu preciso de uma pessoa me guiando. Você não precisa de uma pessoa te guiando. Você precisa saber o que você quer da sua vida. O que você quer fazer da sua vida. Lógico, sem ficar aí parado que nem um Buda esperando as coisas acontecerem. Tá? Não fazagem nem um Buda faz isso, né? O Buda tá mais no estado aí, né? De meditação. Porque ele já, né? Se doutrinou. Tô até o sacralidade. Desculpa o Buda falar isso. Mas, né? A preguiça... A preguiça... Ainda que guarda esse bantol pra vocês aqui. Provavelmente... E virou aqui mais uma, até eu vou assentar. Provavelmente, meus amores, vocês aqui que escolheram a Trumalina Negra já sofreram algumas decepções, né? Já caíram aí em Arapucas, né? E aí o medo de vocês, de certa maneira, entrarem numa vida nova, né? De buscarem essa estabilidade aí pra vocês, acaba meio que atrapalhando as coisas, né? Iniciou com vocês aqui pela carta da máscara, né? Com vocês também, mentindo pra vocês, né? Com vocês com uma falsa realidade aí. Sabe quando a gente quer entrar no mundo das pessoas, que é eu posso, é quando vocês saem, vocês vão ao restaurante carérrimo, carérrimo, sendo que não é a vida de vocês. Aqui, meus amores, essa carta aqui, ela fala muito assim, ó. Não entre em vidas, não entre em lugares que você não cabe. E não fique se forçando. Sabe se forçar pra ser querido, pra se forçar pra ser amado? Gente, as pessoas, elas têm que gostar de você do jeito que você é. Se você tem que comer no Paris 6, pra pessoa gostar de você, não é a sua pessoa amiga, né? Não é uma pessoa amiga. A pessoa só tá interessada em status. Tá, então fique esperto com as pessoas que vocês andam, com as amizades que vocês têm. E com vocês, meus amores, não se sabotarem. Não quererem parecer uma coisa que vocês não são pra agradar a outra pessoa, tá? E aí, aqui me mostra muito disso, né? Aqui, ó. Vocês precisam buscar a estabilidade de vocês, meus amores. Com as funções de vocês. Essa, aqui já veio até um plus, tá? Pra vocês, com aqui, ó. Com a carta da casa, pra vocês buscarem também a família de vocês. Essa estabilidade, né? Novas, nova vida pra vocês. Carta central, veio aqui a carta do, do navio, falando pra vocês acreditarem, terem coragem, né? Se jogar no mundo, precisa aprender muita coisa aí. Fazer novas parcerias na vida, né? A carta das alianças, pedir novas parcerias. Achar os novos amigos, né? As coisas onde vocês se entrelaçam, as pessoas com os mesmos pensamentos, com a mesma realidade de vocês, tá? E, ó, meu Deus do céu, a carta grudou aqui. E aqui, né? Ter coragem, se estabilizar na vida. Buscar essa daí. É o momento, sim, de vocês... Já arrumou muito a vela desse barco. Tá na hora de colocar ele pra navegar e buscar essa estabilidade na vida de vocês. Não vale a pena mais ficar parado, realmente. Tá? Não vale. Parou, a vida parou junto. E, assim... Para de se comparar. Você é o que você é. Você tem dentro de você o que você merece pra viver. O outro é o outro. Gente, nunca bater uma jogada tão batida como a dessa aqui. A carta da... Ó... Dos cobiçadores com a carta do combinar. Né? Do comparação, quero dizer. Perdoa. Nunca bateu tanto. Tá? Amados, eu confio extremamente em vocês. Eu confio de verdade em vocês que vocês conseguem mudar esse parâmetro pra vocês. Vocês conseguem mudar isso aqui. Tá bom? Amados, eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Eu gostei muito. Me emocionei nas duas tiragens. Essa aqui, eu achei bem profunda porque a gente acaba tocando algumas questões que muitas vezes a gente fala que a gente não é e pega muito no nosso incondicional. o nosso incondicional e a outra ela foi bem profunda porque aí tá toda uma situação bem delicada, né? Então, a gente não tem nem como falar. Então, independente disso, meus amores, eu acredito em vocês, tá? E vocês vão conseguir, tá? Deixa aí nos comentários se vocês querem a mesma tiragem pro próximo mês pra fazer um acompanhamento pra mim não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu posso anotar aqui inclusive eu vou anotar já pra me precaver, né? Porque vai que eu perco tudo. Eu já vou aqui anotar direitinho as cartas que saíram o que foi dito pra vocês e vamos trabalhar essa energia pra gente poder trabalhar a nossa evolução e a gente se tornar seres humanos melhores pra nós, tá? Pra nós. Eu tô vendo você. Eu não quero que você pense no outro. Eu quero que você pense em você. Tá bom? Se vocês gostaram da tiragem deixa seu like. Um beijo enorme. Fiquem com Deus e opi-tchau. Tchau, tchau.